Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês novidades, eu sei que vocês amam quando eu trago vídeo assim de novidades das marcas. Dessa vez as novidades são da marca City Girls e gente, tem muita coisa linda. Eu fiz essa make de hoje usando as novidades, eu vou mostrar pra vocês primeiro então o passo a passo dela rapidinho e aí eu volto pra mostrar todas as novidades em detalhes pra vocês, tá? Vem conferir como que eu fiz essa make. Vou começar pelas sobrancelhas. Gente, eu tô super gripada, desculpa a minha voz. Eu até pensei em não narrar o vídeo, mas eu acho que não ia ficar muito legal. Então eu vou começar pela sobrancelha utilizando esse duo de sombras, né? Na versão 3. Em seguida já vou passar pros olhos, eu vou utilizar essa paletinha de 12 cores, Favorite Colors, na versão 1. Utilizando esse marrom escuro pra fazer a marcação do meu côncavo. Como eu vou fazer um cut crease, eu quero que esse côncavo fique bem marcadinho. Em seguida eu já vou passar pra esse tom de marrom mais quente pra fazer o esfumado. Eu vou esfumar essa marcação, né? Mas eu não quero que perca a intensidade do primeiro marrom. Então com esse marrom mais quente eu esfumo até lá em cima, perto da minha sobrancelha, pra formar um degradê, né? Agora com essa paletona eu vou utilizar esse cintilante abaixo da minha sobrancelha. Em seguida eu já venho com o corretivo. Eu faço a marcação ali, rente a raiz dos cílios, né? Olho lá pra cima e o lugar que marca é exatamente o lugar onde eu vou aplicar esse corretivo. Já vou vir com essa sombra branca só pra deixar a pálpebra mais limpa, digamos assim, sabe? Agora eu já vou mudar de paleta essa versão 2 e vou utilizar esse glitter prensado, essa sombra muito louca. E tem muito brilho, olha. E ela dá um efeito incrível na pálpebra. Agora eu volto com o marrom e vou fazer como se fosse um delineado com um pincel fininho. Mas mesmo assim eu vou utilizar um delineador pra fazer um tracinho bem fino. Fazer um delineado ali, rente a raiz dos meus cílios, pra depois colar os cílios postiços e ficar mais dramático. Já voltei com a pele preparada. Agora eu vou usar o Double Blush. Eu vou começar primeiro com esse tom mais de marronzinho pra marcar ali o meu rosto, fazer como se fosse um contorno. E depois com o tom de blush mais rosadinho eu aplico nas maçãs. Vou utilizar essa paleta de iluminadores pra aplicar ali o iluminador mais clarinho. Na parte de baixo dos olhos eu vou utilizar o marrom mais escuro. Também utilizo o marrom quente pra fazer a transição de cor. Nos lábios eu vou usar esse lápis labial. Infelizmente eu não achei a cor dele, gente. Eu acho que não tem numeração. Mas é esse tom mais rosado. Também utilizar esse mesmo lápis na linha d'água pra fazer um detalhe ali diferente. E de batom eu vou utilizar esse Dool. De um lado ele é um batom em bala. Com a tonalidade bem parecida com o lápis, né? Esse tom mais rosado. E no centro eu vou utilizar esse gloss transparente que vem junto com o batom. E esse é o resultado da make. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então quais são os lançamentos, gente? Eles lançaram essa paleta aqui. Essa paleta tem 21 tons. Pensa, é muita coisa. Olha isso. Ela é linda. Tem essa versão que é a 1. E também tem a versão 2, tá? Então essa aqui que eu recebi é a versão 1, que ela é mais neutra. Ela tem vários tons de marrons. Tem vários tons de vinho também, que eu amo agora pro outono e inverno. E tem vários tons cintilantes, que são lindíssimos. Pra vocês verem quanto ela é pigmentada. O quanto as sombras da City Girl são macias. Elas são fáceis de esfumar. E elas pigmentam na pálpebra, sabe? Não são aquelas sombras que quando você coloca, ela já vai sumindo conforme você vai esfumando, sabe? Não acontece isso. Se você coloca na pálpebra, ela fica ali. Você consegue esfumar, mas a potência dela permanece. Então essas sombras estão lindíssimas. Eles também lançaram essa versão aqui com 12 cores. Então eu recebi em duas versões. A versão A e a versão B. Eu usei mais nessa maquiagem de hoje a versão A, né? Eu utilizei esse marrom, que eu achei ele lindíssimo. Essa paletinha é super versátil. Ela tem dois tons de marrons, que dá super pra você fazer um côncavo, sabe? E também ela tem esses tons super coloridos, que você consegue aí diferenciar uma maquiagem em outra. Ela tem um beijinho que você consegue iluminar. E também tem dois tons cintilantes de dourado e bronze, que você consegue aplicar na sua pálpebra inteira, fazer um mix ali de cor, sabe? Fica super bacana. Eu achei ela bem versátil, confesso pra vocês, viu? Eu tava... Quando eu bati o olho pela primeira vez, eu achei ela muito colorida. Mas usando mesmo, na prática, eu achei ela bem versátil e dá pra fazer vários tipos de maquiagem. Na versão B, ela é mais clássica, de marrons quentes também. Ela tem um tom de dourado bem amarelo. E tem dois tons de cores, assim, que eu até agora não entendi muito bem. Se ele é um pigmento prensado, se é um glitter prensado, se é uma sombra cintilante muito potente. Mas ela é lindíssima, gente. Dá um efeito lindo na maquiagem, esses dois tons prensados aqui. Essas duas paletinhas se chamam Favorite Colors, tá? E elas têm 12 cores. Também eu achei bem prática, assim, fininha, pra carregar na bolsa. De paleta também veio essa, que eu amo essa embalagem, assim, ó. A City Girl já tinha lançado essa de iluminadores, que eu acho linda. E agora veio essa daqui, ó, que são sombras. São oito cores de sombras. Essa daqui eu recebi na versão 2, tá? Então ela tem esses tons cintilantes. Só a primeira cor aqui, que é mate. O resto, ela tem essa cintilância. Essa daqui, eu diria que é uma paleta complementar. E de paletinha de sombra também, a gente tem essas duas, que são de cinco tonalidades, tá? E, gente, eu achei tão linda o desenho, né, das sombras. Elas são super bacanas. A versão C, que eu recebi, ela tem quatro tons mates e um tom cintilante. Essa daqui também é bem basiquinha, assim, pra você fazer aquele look dia-a-dia, sabe? E a outra versão que eu recebi é a D. Essa já tem tons mais sereísticos, né? Tem azuis, tem esse azul meio petróleo também, super bonito. Todas as sombras são muito pigmentadas, muito vibrantes, não perdem intensidade, elas fixam na pálpebra. Então são paletinhas baratinhas, que vocês conseguem se fazer looks maravilhosos. Uma coisa que eu gostei muito que a City Girls lançou foram os lápis labiais, tá? Eles lançaram em seis tonalidades. Eu até utilizei um nos lábios, que é a função principal dele, mas também utilizei ali na linha d'água, que funciona também. Se você quiser dar uma diferenciada aí nos looks, tá? Então são seis tonalidades, super básicas também. E eles se chamam Color My Lips, que eu achei super fofinho também a embalagem. Eu tinha esquecido de mostrar, mas também vieram duas sombras unitárias. Elas se chamam Ice Cream, né? E elas são assim, ó, bem marmorizadas. E quando você mistura, ela forma uma tonalidade, assim, bem bonita, bem cintilante. Então veio essa roxinha, que é a versão 6. E veio essa mais clarinha, que é a 2, que mistura aí um tom de rosa com dourado. E também fica uma cintilância bem legal. Também vieram, gente, esses 2 de sobrancelha, que eu utilizei hoje também. Eu utilizei na versão 3. E eles também me enviaram na versão 1, que é a mais clarinha, tá? Então são duas sombras, né? Dois produtos em sombra. E vem com um pincelzinho, que até dá pra quebrar um galho aí, se você levar na bolsa, no necessaire. Se você precisar retocar a sobrancelha, dá pra quebrar um galho com esse pincel também. Ah, e veio esse produto aqui de sobrancelha, que eu até esqueci de usar, gente. Mas é o de sobrancelha, que eu tinha esquecido de passar. E eu amo usar esse tipo de produto pra fixar os meus pelinhos, porque eles são muito rebeldes. Então com esse gel de sobrancelha, no caso desse da City Girls, ele tem corzinha. Então já ajuda a preencher, né? A sobrancelha, a deixar tudo mais preenchidinho. E também ajuda a fixar ali o pelo rebelde, né? Também veio o Duo, que eu usei esse aqui pra bronzear o rosto. E esse como blush, tá? Você pode ir misturando as cores, enfim. Você faz como você quiser, mas eu adorei a pigmentação deles. É bem assim, neutrinho. Sabe aquele blush neutro, né? Nem tom laranja. Tipo, é neutro, sabe? É corzinha decoradinha. Fica super bacana. Os Duos, gente. Duos de lábios, né? Vieram duas versões aqui pra mim, tá? Em cima eles têm o batom embala e embaixo esse gloss super brilhoso. Então é um gloss assim branquinho, clarinho. É o que eu passei aqui no centro. Só pra dar aquela hidratada na boca, aquele aspecto de boca maior, sabe? Que o gloss faz. E ele é super... Ele não é grudento. Eu passei aqui um pouquinho e ele tá tranquilo, tá bem confortável. Então essa cor que eu usei aqui nos lábios é a cor 2. E essa outra que eu recebi é a cor 3, que é mais nudizinha, olha. E por último de lançamento City Girls temos a Double, que é essa caneta delineadora com duas pontas. Então você pode escolher qual ponta você quer utilizar. Se você quer um delineado mais grossão ou se você quer aquela pontinha bem fininha. Ou você pode usar os dois. Você pode usar o grosso pra fazer o traço e a pontinha com o fininho, né? Então ele é super preciso. Eu utilizei também na maquiagem de hoje e extremamente preto. Então esse lado aqui eu fiz com a ponta mais fina e esse com a ponta mais grossa você vai utilizar aí conforme você mais gosta, né? Eu achei bem prático, bem versátil. Tem muitos produtos à venda da City Girls lá na loja Florenza. Eu deixo aqui embaixo o link e eu tenho cupom de desconto que é hashtag Jessica Make. Então vocês correm lá pra dar uma olhadinha se já chegou essas novidades. Deixa um like pra mim se você gosta de vídeos assim de novidades. Se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. Um beijo e até a próxima. Tchau!